Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera, eu estou com o mod, mano, dessa XJ 2018 Galera, olha esse mod, mano Tá linda demais essa moto, hein? E galera, eu vou deixar o link do mod aí na descrição, beleza? Nossa, mano, olha essa máquina, galera Que isso, mano Nossa, eu vou colocar aqui em primeira pessoa Aí, beleza Mano, olha os detalhes dessa moto, hein? Que isso, mano, que moto linda A gente vai na Los Santos, vamos ver o que dá pra mexer nela Mano, tá top demais, hein? Vamos montar nela aqui Ah, moleque, olha o ronco, galera Espera aí, esperar o Frank colocar o capacete aqui Nossa, moleque Nossa, galera, e o painel dela Digital é funcional, hein? Olha lá, está em 20, 30 Moleque, o mod está incrível E galera, se você for novo aí no canal, já se inscreva E deixa seu like aí, que ajuda demais o canal, beleza? Mano, vamos subir aqui A gente tem que ir lá na Los Santos E já vamos dando grau aqui, moleque Nossa senhora Mano, olha o ronco dessa nave, tio Você é louco Mano, galera, está fácil demais de chamar de uma roda Que isso Vamos lá na Los Santos Dar aquela customizada nela básica Nossa, ele está correndo demais, moleque Nossa senhora Vamos ver aqui no painel quanto ela está marcando Nossa, vamos ver Vamos embora Nossa senhora, está correndo demais 90 aqui já Quase nem 100 por hora, mano Que isso Nossa, 120 Nossa, mano Olha o bob Nossa senhora Velho do céu Ela deu um bob ali, tio Bate no cara aqui Calma aí, tio Deixa eu pegar minha moto Cadê, cadê Nossa, moleque Está correndo demais, hein Você é louco Nossa, mano Ela está fácil, não é o bob É o bob Que isso, moleque Olha isso, mano Nossa senhora Vamos embora lá para Los Santos Passar aqui na quebrada Acelerado Vamos embora Acelera aí, Franklin Nossa senhora Nossa, mano Na hora que a gente freia com o freio da frente aqui Ela já sai da no bob Mano, até que tinha uma Los Santos ali embaixo, hein Cadê, hein Deixa eu ver aqui no mapa Tem uma Los Santos aqui, ó Acho que ela está aqui, ó Está aqui perto Vamos embora nela Que ela está mais perto Vamos ver que a gente ia naquela Los Santos lá de cima Vamos embora, XJ Nossa, está correndo demais, moleque Vou colocar aqui em primeira pessoa Nossa senhora Só no grau Nossa, ela está... Oh, ela puxa de uma roda, mano De 100 por hora aqui Nossa, é aqui Marquei errado ali, mano É aqui embaixo Nossa, ela está correndo demais Você é louco Beleza Abre aí Vamos ver que dá pra mexer nela aqui Vamos lá Vamos lá Consertar o veículo Brindagem 100% Freio de corrida Estrutura da moto Mano, acho que eu já mexi nisso aqui já Que tira A caragem dela Os paralamas dianteiros Não Os faróis Aí tira Mano, acho que aqui não tem nem o que mexer Motor Vamos colocar o motor aqui Nível 4 Vamos ver Escapamento não As buzinas Não as luzes Vamos colocar o Xenon A estampa Não muda Cadê a placa? A placa também não muda A pintura, mano Vamos ver a cor dela aqui Deixa eu ver aqui Metálico Vamos ver aqui Metálico então Nossa, mano Ela não troca de cor Nossa, mano Eu espanei ela azul Nossa, galera Ela não troca de cor, hein Vou deixar ela azul mesmo então Vamos ver aqui A transmissão de corrida Vamos colocar o turbo Tipo de roda, mano Acho que nem vou mexer na roda Que nem dá pra ver direito Só isso, mano Só mexemos aqui no freio mesmo E no motor, hein Agora ela tá daquele jeito Nossa, agora vai correr demais Vambora Nossa senhora Nossa, olha o banco dessa nave, tio Você é louco Vambora Sai fora Sai fora Mano, tem que chamar a polícia Pra gente dar uma fuga aqui Na polícia de XJ 2018, hein Tem uma delegacia ali, mano Vamos passar tirando Que isso, moleque Saiu cortando o giro ali Sinal tava verde, hein Carinho me fechando ali Cadê a delegacia? A delegacia tá aqui, ó Nossa, uma delegacia aqui Não tem ninguém Que isso, mano Eu tô atirando aqui Da delegacia Mano, será que eu ativei Coisa errada aqui? Deixa eu ver aqui Tá não, mano Cadê a polícia desse jogo? Cadê a polícia de Los Santos? Vai, mano Não entendi essa aqui não Agora vem a polícia Mano, a delegacia aqui tava fechada, galera Você é louco, mano Como assim a delegacia tava fechada aqui? Nossa senhora Já explodiu o carro Vambora Vambora Polícia não tá colando aqui não, hein Vamos descer aqui, ó Vamos parar o carro aqui Ó o carro Para a moto aqui Já vai receber balada, hein Cadê? Sai fora, polícia Pronto, mano Três estrelas Vambora Agora é fuga Nossa, mano Acho que eu não coloquei pneu brindado, hein Vamos passar sufoco aqui agora Vambora, moleque Vamos colocar aqui a primeira pessoa Vambora, XJ Sai fora, polícia Ó o nega, moleque Vai segurando, tio Nossa, mano Galera, que moto Boa pra dirigir, mano Tá correndo Nossa senhora Nossa, olha o rosto dela, mano Só no cano Nossa senhora Mano do céu Bate a cabeça na No poste aqui Você é louco Sai fora, polícia Sai fora Nossa, Franco Precisa tirar o capacete não, mano Sobe na moto Sobe na moto Vambora, vambora Nossa, aqui é sem saída Tem um beco aqui, mano Vamos pegar esse beco aqui, ó Vambora, XJ XJ sobe até a escada, tio Já pegando uns beco ali Já dando tudo, hein Nossa, o caminhão passando ali Bem na hora Vem cá, Deus Vambora, vambora E essa moto aí, tio Vambora Você não é dessa moto aí, moleque Passa a moto Passa a moto Calma aí Os caras não param, não, hein Nossa, errando uns Tiro tudo aqui Matamos o cara, velho Cadê a polícia, moleque? Tá no grau ainda, tio Vai segurar Nossa senhora Dibrei ali agora a polícia, hein Vamos subir aqui Vamos subir aqui Já pula aqui na avenida Nossa senhora, moleque Aqui é fuga Colocar aqui em terceira pessoa Chamando de uma roda ainda, moleque Passando na blitz Vai segurando Ó o nega, ó o nega Que isso, mano Mano, TJ tá top demais, hein Deixa eu ver aqui Quanto que ela tá por hora 120, nossa, mano Eu fui olhar pro Velocímetro dela Ai, 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 ai Sai fora Sai fora, mano Sai da minha moto aí Vaza, 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 Franklin Ah, moleque Aqui não pega o Franklin, não, tio Só acelera Já era, caminhão Nossa senhora Cadê? Não tem nenhuma 12, não Só tem essa metralhadora Tá, beleza Perde o controle ainda, não, caminhão Nossa senhora A polícia me fechou, moleque Ai, 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 ai Sai fora Sai fora Nossa senhora Só toma uma Cadê minha moto, cadê minha moto Nossa senhora, tio Eu vou morrer aqui Sai fora, sai fora Mano, eu tô chamando polícia demais aqui Pegar a moto, pegar a moto Vambora, vambora, vambora Sai fora Sai da frente, tio Nossa senhora Eu tropelei Atirei nele ainda Mano, eu queria colocar fogo aqui no caminhão Cadê o tanque de gasolina? Acho que é aqui Nossa, mano, não estraga mesmo Vambora, vambora Chega, chega de fazer graça Vamos dar fuga aqui nessa polícia Vambora, XJ Mano, vamos tentar fugir da polícia aqui agora Nossa, o cachorro ali Cachorro não, né Acho que é lobo Nossa, a polícia tá na cola A polícia tá na cola Nossa senhora Passamos ali Virar aqui Cadê a rua de terra? Aqui tinha uma rua de terra Calma, calma, calma Beleza, mano Pegamos a rua de terra aqui Nossa, XJ aqui Uma rua de terra Não vai sair muito bem não Nossa, já tá saindo fumaça, moleque Nossa, deixa eu dar um fixe nela aqui Tô vendo que ela não tá correndo direito Cadê o fixe? Aí, moleque Nossa, tá saindo fumaça do motor Vambora, Franklin Nossa, eu passei em cima de alguma coisa ali Nossa senhora Que isso, mano XJ tá correndo tanto Que tô conseguindo enfriar ela Vambora, vambora, vambora Voltar lá pra Los Santos Que isso, mano Tô caindo demais, XJ Vaza, 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 vaza Nossa, acho que foi um pneu, hein Agora vai ser drift, moleque Drift de moto Vambora Chega de fazer graça aqui com essa polícia, hein Nossa senhora Mano, os caras tão descendo o dedo mesmo aqui, hein XJ tá correndo ou não tá? Furei os pneus Já deu um fixe Moleque, tem polícia demais aqui, cê é louco Vou dar conta de fugir com ela, não Queria voltar pro Los Santos, hein Vamos voltar pra lá Nossa senhora Não foi dessa vez, mano Que que o cara ali me fechou Só acelera Nossa senhora Vambora, XJ Mano do céu, tá vindo viatura demais atrás de mim aqui Nossa senhora Aqui não pega não, tio Aqui é só fuga de XJ Nossa, quase que eu bato no poste de novo ali Beleza Estamos chegando aqui em Los Santos Mano, na cidade assim que dá pra fugir Essas estradas Nossa senhora Polícia fechou Só quero minha moto Só quero minha moto Nossa senhora Vaza, 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 vaza O cara ia vir atrás aqui, mano Nossa senhora Nossa senhora, tio Vamos embora que vai ser fuga na polícia Nossa senhora Nossa, Frank Como assim, mano Acho que eu coloquei vida infinita, hein, mano Porque eu já era pra ter morrido Mano, minha XJ parou lá na frente Passa direto aí, moleque Vai, 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 Frank Mano, tamo com quatro estrelas aqui de polícia Cadê a XJ Vamos embora, XJ Nossa, o cara bateu ainda É possível que o cone vai me derrubar, né, mano Que isso Nossa, mano Achei que dá pra passar, hein Beleza, mano Chega de polícia Essa aqui eu vou dar conta de Tiramos a polícia aqui Galera, olha como que tá a blusa do Frank Mano, lotada de sangue Cê é louco, tio E a XJ, moleque Corre ou não corre Cê é louco Damos trabalho aqui pra polícia, hein Nossa, ela é facinha de chamar de uma roda Cê é louco, ó Vamos colocar aqui a noite Nossa, achei que a polícia tava atrás de mim ainda Mas eu tirei Que isso, é pra encostar Nossa, mano, é o táxi, mano Acho que eu tava tomando até um enquadro aqui Que isso, que isso, que isso Nú, moleque Desceu um tanto de cara armado aqui Nú, a polícia matou todo mundo Mano, os caras mataram os policiais, tio Que isso, moleque Deixa eu acabar com a graça desses caras aqui Esse cara tá achando que é quem aqui Você também é bandido Aí, ué, cê é louco, mano Os caras mataram os policiais aqui Prontinho, beleza Vamos colocar aqui a noite Cadê o timing Vamos colocar aqui umas 11 horas Aí, beleza Moleque, a XJ tá a noite, hein Se fala dela, tudo funcionando Beleza Vamos ver aqui o painel, moleque Ó, painel funcional ainda, mano Que isso E galera, eu vou deixar o link do mod Aí na descrição, beleza Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou e fui! Tchau 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 Tchau